Se eu fosse mulher, eu não seria mulher de artista. Por que, hein? É a dificuldade que uma mulher tem em ser mulher de artista. É porque o cara nunca tá quando ela precisa, entendeu como é? Ela viaja no cara de ar, já sempre no final de semana. E eu sempre digo para as meninas, se eu fosse eu, não casava comigo. Cozada, uma mulher pra segurar a barra de um artista, sabe que viaja muito, que tem muitos compromissos. Ela tem que ser craque, tem que ser mais artista do que ele. Só mais um copo, mais ficha na mesa de sinuca. Seu jogo é baixo, eu não me encaixo, eu não blefe esse truque. Em segundo, eu saio do ninho, eu quase fui para a Pucca. Não te devo satisfação dessa grana e da s***. Até tentei não ser moleque, cansado de errar tanto pra vivenciar um gi e contar um pouco numa streque. Meu bonde é furacão, suas amigas são paraquedas. Não vende pagação pro bonde do Chico Moedas. Eu aprendi que é camarão que dá, minha onda leva. Falei que logo volto, ela ainda tá na minha espera. Passar dias e noites, olhando pela janela. Tô dentro da parade, roncando por outras vielas. Boa noite, cinderela. Ou parte pro Mandela. Só que me cursa, não dá moral pra qualquer cadela. Seu desespero, te faz atenção pra qualquer pela. Eu vivo em off, mas suas amigas sempre me gola. Que eu tô bem, bem, bem. Querendo viver a vida do jeito que eu mais gosto. Eu tô bem, sabe que eu tô muito bem. Obrigado que tava antes, isso contigo eu aposto que eu tô bem. Cê tenta me ignorar, mas onde passa vem meu rosto. Cê tenta me esquecer querendo sentir outro gosto. E eu sou seu desgosto por seguir a vida bem. Quebrei umas promessas, desculpa que o tempo é frágil. Cê mostra que tem pressa, mas sem grana por pedágio. Eu sentia de longe, aquilo era uma apressagem. Não tô na tua torcida quando eu jogo no meu estádio. O jogo é como as mina, trancado dentro do estúdio. Mas não é por nada não, é só teu sub de estágio. Cê tá com o estagiário querendo fazer ciúmes. Eu rimo no autotune, as profissas vêm de base. Boa noite cinderela, vou parte pro Mandela. Só que eu me curto, sinal da moral pra qualquer cadela. Seu desespero te faz atenção pra qualquer tela. Eu vivo em off, mas suas amigas sempre me iguelam. Que eu tô bem, bem, bem. Querendo viver a vida do jeito que eu mais gosto. Eu tô bem, sabe que eu tô muito bem. Obrigado que tava antes, isso contigo eu aposto. Que eu tô bem, 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 bem. Cê tenta me ignorar, mas não de base é ver meu rosto. Cê tenta me esquecer querendo sentir outro gosto. E eu sou seu desgosto por seguir a vida bem. Bem, 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 bem. Querendo viver a vida do jeito que eu mais gosto. Eu tô bem, sabe que eu tô muito bem. Obrigado que tava antes, isso contigo eu aposto. Que eu tô bem, 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 bem. Cê tenta me ignorar, mas não de base é ver meu rosto. Cê tenta me esquecer querendo sentir outro gosto. E eu sou seu desgosto por seguir a vida bem. Porque mulher tem que educar, porque é uma coisa que você aduzir a gente, né? Mulher bota a gente no colo e faz a gente ficar pequenininho.